Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser a resenha desse seguinte livro aqui, ó. A lição final, que é do Randy Pausch, que ele é professor, ou foi professor na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Enfim, esse livro, gente, ele tem um formato um pouco diferente, vocês podem perceber que ele é quadrado, ele tem capa dura, o que faz ele ser muito fofo, e ele tem essa característica de diário, mas mais na frente vocês vão entender porquê. Ele tem a aplicação em dourado aqui, que ficou lindo, 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 e um foguetinho e três estrelinhas, que a gente entende que deve ser os três filhos que o Randy teve, né? Eu acho que é assim que eu pronuncio. Gente, esse livro é o livro que me surpreendeu, porque na hora que eu peguei, eu peguei na própria livro do Sesc, eu vi pelo título e pela chamada, eu falei, pronto, a alta ajuda, certeiro. Então, na hora eu já curti pensando que era alta ajuda, e não, ele não é alta ajuda. Ele fala de pais e filhos, fala de morte, doenças terminais, relações com a família, mas ele não é classificado de alta ajuda. Ele é um livro, assim, de não ficção, ele é biográfico, biográfico, só que ele tem esse que é de alta ajuda, porque ele trata justamente desse momento de morte. O que que acontece? O Randy, ele era professor nessa carne de Mellon, ele foi diagnosticado com câncer terminal de pâncreas. E aí, já estava diagnosticado num nível mais avançado, tratou e tal, mas chegou num ponto que, bem que os médicos deram data pra ele, literalmente. E aí, ele e mais a esposa se programaram como lidar com essa morte dele, que foi chegando aos poucos, né? Porque, na verdade, a gente está aí correndo o risco o tempo todo de morrer, porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas ele tinha meio que data marcada. O que ele fez foi aproveitar melhor essa data marcada, aí eles mudaram de cidade pra fazer uma transição melhor da mulher dele, ficar com os crianças perto da família, e por aí foi. Só que, como ele era professor, ele era muito apaixonado com ensinar, ele foi convidado pra dar uma palestra, que é tipo uma palestra, uma aula magna, que eles chamam de a última palestra do curso, quando a pessoa está formando, é mais ou menos assim. E, ironicamente, a última palestra dele também. No começo, a esposa dele não queria muito, até porque era véspera, ou um dia depois do aniversário dela, não lembro o detalhe. E ele teria que viajar a uma distância longa, ele estaria cansado, debilitado, mas, enfim, ele quis, mesmo assim, preparar essa palestra. E aí, a própria... É um livro bem curto de ler, tá, gente? Vocês podem ver que a diagramação dele é bem simples, em alguns momentos tem umas fotos e tal, mas o texto é dividido em algumas partes. É passado a palestra, e depois ele vai falando sobre lições. Por isso que ele tem cara de autoajuda. No final das contas, eu acho que a esposa entendeu o porquê, o que ele fala no final do livro, o porquê que ele escolheu aceitar essa ideia, desse convite, que ia ser tão cansativo de fazer essa palestra. porquê, no fundo... No fundo... No fundo... No fundo, eu não tenho nem carinho. Porquê? É, porquê, no fundo, ele sabia que era uma forma de deixar para os filhos dele, de uma forma registrada, todas as lições de vida, que ele não conseguiria passar o mundo da vida, o menorzinho mesmo, gente. Coitado, nem aproveitou. Acho que é a menina que era a caçula. Então, foi a forma que ele encontrou de deixar aquilo tudo. E é um livro, assim, muito emocionante, porque ele conta da infância dele com o pai, ele trabalhou... Ele sonhou em trabalhar com a Disney, trabalhou aqui, ó, com uma cena que tem foto. Ele explica como que foi a questão da infância do pai dele. Então, ele vai e volta no tempo... O tempo inteiro. Tem mais algumas poucas fotos aqui que explicam um pouco a história. Mas é um livro, assim, super leve, super gostoso de ler. Inclusive, eu já li outros livros nessa pegada de doente terminal que escreve livro. E sério, todos eles são muito bacanas e eu realmente recomendo. Acho que até vale uma tag de 5 livros de pacientes terminais, tá? Porque é um tipo de livro que eu realmente me interesso muito. É isso, gente. Então, assim, é um tipo de livro que talvez... Eu pensei até que eu ia chorar. Mas não me lembro, assim, de ter chorado, exatamente, não. Mas é um livro que causa na gente uma certa nostalgia, uma vontade de resolver algumas coisas que ficam pendentes, uma vontade, tipo assim, de curtir mais a vida. Porque ele demonstra um amor tão grande pela esposa e pelos filhos e você pensa assim, caramba, talvez eu tenha isso tudo aqui e não estou curtindo, sabe? Então, ele tem essa pegada, assim, de autoajuda, sim. Apesar de ele não ser classificado como autoajuda. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Me conta aqui se vocês já leram esse livro ou outros livros também de pacientes terminais. Aqui já teve a última grande lição. E... A última grande lição não sei se tem aqui não, mas tem o... Eu vou deixar linkado aqui os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Tem o último sopro de vida. Esse eu sei que tem aqui mesmo. O outro é... A última grande lição eu já li, mas eu não fiz a resenda aqui pensando bem. Enfim, vou deixar linkado o que tiver de conteúdo relacionado aqui. Me conta aqui nos comentários se vocês têm um livro nessa mesma pegada para me recomendar. Eu tenho muita vontade de ler esse tipo de coisa. O pessoal comenta muito sobre um também que chama A morte é um dia que vale a pena viver. Se não me engano, é esse mesmo. Comenta aqui também possivelmente está relacionado. No mais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilhe com seus amigos se tiver alguém que você sabe que vai gostar desse livro também. No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.